Agora, a Michele estava num conflito interno. Ela, primeiro, saiu da cidade dela, do país dela, foi morar num outro país, casou com uma pessoa de outra nacionalidade. Tem uma diferença que é a língua, né? Não é a mesma língua que ela fala com o marido, no caso, interpretado pelo Jason Priestley. E ela está com vontade de ser escritora, só que o marido não apoiou, não acredita nela. É bom, hoje em dia, trazer essa discussão. Você vive com as redes sociais muito a vida do outro, e aí esquece de viver a tua. Então, eu acho que essa reflexão é boa, porque quem é você? O que, de fato, te deixa feliz? Tem padrões de beleza? Por que não? Eu acho que a beleza também está em você ser autêntica, em você ter uma personalidade. Senão, todos nós seríamos iguais. Eu acho que as nossas diferenças é que traz beleza. Você não vê o que está acontecendo? 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 O que está acontecendo?